Saudações a todos, shalom leculam, paz a todos, shalom leculichem, paz a todos vós. Vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados, nesta sessão em particular estaremos apresentando a importante obra litúrgica e ritualística da tradição judaica, hebraica, do judaísmo, o Sidur, o importante Sidur, organizado, elaborado e chancelado por uma importante Yeshiva, um importante centro teológico, centro de formação rabínica no Estado de Israel, sediado no Estado de Israel, este Sidur é o famoso Sidur Avodat, o Avodat Hashem, ou seja, o serviço ao Criador, o serviço a Hashem, o serviço ao Criador, o trabalho litúrgico durante o Shabbat destinado ao Criador, aqui o título sugestivo, Avodat Hashem, recordando, reiterando que o hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda, Sidur, Sidur, Sidur Avodat Hashem, Rashalem, ou seja, completo para o Shabbat, como nós podemos perceber necessariamente para o Shabbat, este Sidur é prefaciado pelo grão rabino de Israel durante a por ocasião da década de 80, quem estava assumindo o grão rabinato de Israel para o ritual para toda a comunidade sefaradim, o Rishon Leit Sion Sefaradim, o Rishon Leit Sion Rabi, grande rabino, Avadiah, ou Avadiah, ou Avadiah Yosef, Avadiah Yosef, Avadiah Yosef, Avadiah Yosef, Avadiah Yosef, Avadiah Yosef. Rishon Leit Sion e presidente do conselho dos sábios da Torá, e Rishon Leit Sion, o grão rabino do ritual, da tradição sefaradim, dos sefaradim no plural ou do sefaradim, a tradição sefaradim no singular, sefaradim plural. Aqui, tratando do ritual do Shabat, especialmente o ritual do Shabat, ao longo do dia de Shabat, a entrada de Shabat, o tabalá de Shabat, até o final, denominado de Rabdalah de Shabat, a saída do Shabat. Aqui, prefaciado por Avadiah Yosef, durante a década de 80, atuou como grão rabino agora nos mundos espirituais, desenvolvendo suas atividades nos domínios espirituais. Aqui está o excelentíssimo Sidur, Sidur Avodat Hashem, HaShalem. Ele é HaShalem, pois ele é completo, serviço do Criador completo para o Shabat. Aqui está. Muito bem. Beriut, Uberachot, Beriut, Shalom, Uberachot, Leculam, saúde, paz e bênçãos a todos, os internautas participantes e seus respectivos familiares. Agradecemos todo o Arabá Kulukar, agradecemos muito, muito, muito pelo apoio e pelo prestígio concedido ao nosso modesto canal, ao nosso modesto trabalho. Muito obrigado. Obrigado.